Boa tarde, pessoal. Bom, então, o Djalma já falou, sou Carolina, nutricionista da Prefeitura Municipal de Florianópolis, né? Sou preceptora da residência em saúde da família, residência multiprofissional, já fui residente também, né, em 2010 e estou atuando, então, no NASF desde 2010, como residente e agora como, em 2012, eu entrei na Prefeitura, né, como profissional do NASF, tá? Quando recebi, né, o convite da palestra e o tema é a questão da atuação do nutricionista no NASF, né, é muito difícil começar falando da minha atuação sem pensar na equipe NASF, né? E, então, primeiro, eu preciso entender o NASF, claro que, eu acho que, não sei se todo mundo tem, né, já esse contexto de NASF, que é um núcleo de apoio à saúde da família, né? Então, eu trouxe algumas coisas aqui no slide que, para mim, faz muito sentido, né? E depois a gente vai conversar um pouco mais sobre, tentando sempre trazer um pouco do que é a teoria e a prática, tá? Então, o NASF, pela nova portaria, né, do Nacional da Atenção Básica, de 2017, o NASF é um núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica e é composto por várias categorias profissionais, né, desde nutrição, psicólogo, assistente social, farmacêutico, profissional de educação física, até mesmo as categorias, as especialidades médicas, né, pediatra, psiquiatra, e cada município vai organizar o NASF, você vai compor a sua equipe conforme o que for preciso, né? É importante ressaltar também, né, que desde os primeiros documentos do NASF, todos colocam que o NASF, ele não se constitui como um serviço, como uma unidade física, ele também não é uma porta de acesso direta, né, tudo deve passar pela atenção, pela equipe, né, de atenção básica ou equipe de saúde da família, então a gente não é porta de entrada, né, não é livre acesso, tudo é regulado pela atenção básica antes de chegar no NASF, isso se mantém, né, diante de toda a mudança que está tendo em relação ao SUS, né, nesse contexto que a gente está vivendo, eu aqui como funcionária do município, né, passando o momento por uma greve, que a gente está tentando manter o SUS universal e público, né, com uma luta para que as OS não tomem conta aqui do município de Florianópolis, né, então estamos tentando fazer um debate que esclareça isso para a população, tá, mas considerando tudo isso, então acho que é importante a gente sempre fazer um resgate, né, do que está acontecendo e o que está mudando, isso ainda não mudou, né, a gente realmente não é porta de entrada, tá. Para pensar também, né, um pouquinho, né, por que o NASF surgiu, né, quais são as diretrizes, ou então o que se espera com o NASF, por que o NASF foi criado, já que ele não existe em outros países, né, é uma coisa muito do Brasil, né, então o que se espera com o processo de trabalho do NASF, né, considerando que é uma equipe com vários profissionais que vão ampliar a visão daquela equipe mínima, né, de médico, enfermeiro, né, então o NASF busca trazer a integralidade e a resolutividade para o sistema, por meio de um suporte clínico que a gente vai dar, sanitário, pedagógico, né, com a ideia de fortalecer mais ainda a atenção básica, e isso ainda permanece também como uma fala da portaria nacional, né, de atenção básica. Então é um modelo, assim, de reorganização, né, quando a gente busca ampliar os olhares, de compartilhamento do cuidado também, né, por que? Porque eu estando no NASF e não sendo uma especialista, porque eu sou uma categoria de profissão, né, que compõe o NASF, muitas vezes a gente pode acabar caindo naquela lógica do encaminhamento, né, encaminha para a nutrição e fica com o nutricionista e a gente não discute mais o caso, né, não consegue fazer um bom compartilhamento, né, do caso. E tentar também destravar um pouco aquela questão do que às vezes chega para a gente, a gente não consegue voltar para a equipe, né, referência contra referência, isso a nível tanto da atenção básica, do posto de saúde, como pensando em algum hospital ou policlínica, que a gente também acaba às vezes atendendo alguns casos, né, que vem de hospital, que vem de policlínica, e essa referência contra referência como é que está se dando, né. Então, né, consigo dizer, já adiantando um pouquinho aqui da prática, né, é bem difícil, né, a gente tem uma dificuldade em conseguir compartilhar os nossos atendimentos, que seja mais clínico mesmo, com outros níveis do SUS aqui no município. Estamos tentando melhorar isso esse ano, né, em relação à nutrição que eu estou falando agora, tá. Mas o NASF, né, considerando vários profissionais ali dentro, ele está ali para ampliar a clínica também. São vários olhares diferentes, seus núcleos de saberes, né, E isso vai contribuir para a integralidade, né, do cuidado aos usuários do SUS, né. Além disso, a corresponsabilização também traz muito forte, né, eu sempre defendo muito isso, enquanto nutricionista do NASF, né, ou enquanto equipe NASF, que o que a gente está conhecendo, acompanhando no território, naquela unidade de saúde específica, a equipe também é responsável, né, então a gente tem uma briga bem grande, né, para tentar garantir essa corresponsabilização. Considerando que a gente consegue se deslocar para lá e para cá, né, o NASF, ele é um grande elo, né, entre a equipe de saúde da família e outros pontos da rede de atenção. Mesmo que a gente tenha dificuldade, isso ainda acontece. Para mim é muito claro o assistente social, né, ele consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila. Eu tenho um exemplo, né, da assistente social que trabalha comigo, que ela atua, desde ali do posto de saúde, ela faz o contato com o CRAS, e da mesma maneira ela entra em contrato com o conselho tutelar, ela traz para a equipe de saúde da família, né, e faz toda essa abordagem que busca a integralidade do cuidado, né. Em relação à nutrição, é um ponto que a gente tem um pouco de dificuldade, parece que a gente fica mais preso ali na atenção básica, no posto de saúde, né. E também estamos ali para fazer a regulação de alguns casos, né, dependendo da situação, né, que aquela pessoa, ou da situação que está colocada naquele território, né, dependendo se a pessoa tem condições de fazer a aquisição de alimento de maneira adequada, o que a gente deveria fazer? Tentar regular essa situação, né, e dependendo do que está acontecendo, entrar em contato com outros pontos da rede. Então, tudo isso faz parte também do nosso processo de trabalho, tá, no papel, né. Na teoria, na prática, às vezes, nem sempre sai tão perfeito. Bom, o NASF, a gente trabalha, né, enquanto equipe NASF, enquanto nutricionista, com duas dimensões, né, de ação, tanto técnico-pedagógica como a dimensão clínico-assistencial, né. Dentro dessas dimensões, tem várias atividades que podem ser feitas, o matriciamento, uma capacitação ou uma educação permanente, reuniões de equipe, elaboração de material de apoio, atividade de planejamento, faz parte da dimensão técnico-pedagógica, né. E a clínico-assistencial, atendimento em grupo individual, ações coletivas, consultas compartilhadas, visitas domiciliares e ações intersetoriais. Tá colocado no caderno isso e, realmente, a gente tenta, aí, enquanto nutricionista, tento colocar isso em prática, né. Depois eu vou colocar, no final, falando um pouquinho mais da atuação mesmo, né, do nutricionista. E o que é interessante também perceber, né, quando a gente vai lendo todos os cadernos do NASF, alguma portaria, desde o caderno 27 de 2009 até a portaria mais atual de 2017, a de 2012, que ela está um pouquinho mais ampla, as portarias a nível nacional, que fala da atenção básica, né. Até mesmo a portaria municipal aqui, que a gente tem uma portaria no município, tem documentos do município que versam um pouco sobre o NASF, né. São várias categorias formando o NASF, compondo o NASF, mas, quando a gente vai lendo esses documentos, eles não falam o que cada, qual é a atribuição do nutricionista no NASF, ou qual é a atribuição do profissional de educação física no NASF. Eles trazem muito mais como as áreas estratégicas do NASF, né, e a alimentação e nutrição entra como uma área estratégica do NASF, para ser feita pela equipe NASF, com o compartilhamento e a corresponsabilização com as equipes de saúde da família e a equipe de atenção básica, né. E quando a gente vai parar para olhar, né, para essas ações estratégicas da área de alimentação e nutrição, né, a política nacional de alimentação e nutrição aparece como um dos principais, é uma vertente bem importante, né. Até trouxe aqui o que a nova publicação da política traz sobre o que seria uma atenção nutricional adequada, né. Ela compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição, voltados à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos, devendo estar associados às demais ações de atenção à saúde do SUS, para indivíduos, famílias e comunidades, contribuindo para a conformação de uma rede integrada, resolutiva e humanizada de cuidados, né. Então, é uma... Ela é ampla, né, realmente uma equipe formada por vários profissionais vai garantir um pouco mais dessa... O que se quer de uma atenção nutricional, né. Então, é um tema transversal, né, a alimentação e nutrição deve ser, porque o alimento é um bem comum, todos têm acesso, desde que a gente nasce, a gente já se alimenta, né. Não é algo privativo do nutricionista, então a alimentação é um bem comum. Realmente, então, está baseado nessa... Na política nacional de alimentação e nutrição, e os documentos legais também colocam muito a questão da segurança alimentar e nutricional, e o direito humano à alimentação adequada. Mas o nutricionista, ele está ali como um papel de fortalecer essa área estratégica, né. Mas todos devem atuar nessa área estratégica. Eu acho que é bem importante deixar isso claro. Esse quadro, né, eu fiquei pensando como é que eu ia falar, né, dentro de cada uma dessas publicações, o que eu usei para preparar aqui essa palestra, tanto o caderno do NASF, o número 27, que é o primeiro, né, eu gosto muito dele, é o primeiro que veio, tanto essa nova publicação, né, uma nova publicação que saiu agora, em 2017 também, que fala da contribuição do NASF, né, enquanto equipe, para a atenção alimentar e nutricional, e um caderno, né, do Conselho Federal de Nutrição, traz algumas ações que devem ser feitas para garantir essa área estratégica do NASF, né. E eu tentei colocar de uma maneira que fosse comparativo, né, será que alguma coisa mudava de uma publicação para outra, ou não, né, e quando a gente olha o quadro, né, eu vou falar um pouco dele, mas não vou ler todo, porque ele ficou extenso, né, eu sei, mas para a gente perceber aqui, a promoção, né, ali na primeira coluna, tá, promoção de... é, na primeira coluna ali, promoção de práticas alimentares saudáveis para todos os ciclos de vida, a nível individual e coletivo, é o que estava colocado ali no caderno do NASF, e isso perpetua pelo Conselho Federal de Nutrição, e dentro dessa nova publicação também de 2017, né, escrito de maneira diferente, mas a questão de promoção de práticas alimentares saudáveis é uma das ações esperadas para essa área estratégica, tá. Além disso, né, olhando na parte de baixo ali dessa tabela que eu fiz, tomara que fique... tomara, né, espero que fique claro para vocês entenderem depois, quando puder olhar o vídeo, né, quando tiver editado também, o que se espera também que a equipe NASF faça nessa área, né, uma contribuição na construção de estratégias para responder as principais demandas assistenciais. E o que me chamou a atenção é que essa publicação mais atual de 2017, que está ali em cima, Brasil 2017, né, ela, digamos que ela dá uma destrinchada, né, o que que seriam essas ações dentro dessa perspectiva, né. Então, uma construção de estratégia clínica, assistencial e técnopedagógica, diagnósticos de agravos relacionados à alimentação e nutrição, organização de critérios de classificação de risco, pensando na regulação dos casos, né, que é importante o profissional do NASF fazer nessa área, né, oferta de atendimento clínico-nutricional, que caberia mais ao nutricionista, né, mas o que está ali colocado, que isso tem que ser pactuado junto com as equipes da saúde da família e compartilhado para a gente fazer aquela troca de saberes e ampliar a clínica, né. Além disso, outra ação colocada, diz respeito realmente, né, a realização de um diagnóstico alimentar e nutricional e promoção da segurança alimentar e nutricional. Nessa ação, né, que está presente nas três publicações que eu usei aqui, eu gostei muito do que o Conselho Federal de Nutrição colocou, né, nesse sentido, né. E ali é falado mais para o nutricionista mesmo, né, já que é uma publicação voltada para o profissional de nutrição. Então, o que se espera que o profissional faça nesse sentido? Então, realizar o diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população, né, com a identificação de áreas geográficas e segmentos de maior risco aos agravos nutricionais. Grupos em situação de segurança alimentar e nutricional com base no SISVAN. E, além disso, promover a inserção da família em indivíduos em programas e equipamentos sociais de maneira articulada com outros setores, né. Esse é um ponto que me chama muita atenção e me coloca muito em... num dilema, né, porque eu sinto que eu ainda estou muito distante disso, apesar de já estar atuando há um tempo na prefeitura, no NASF, né, essa questão de sair no território, de fazer um bom diagnóstico, não sei se é pela minha formação ou pela dificuldade do planejamento ou pela demanda que está sendo colocada de atendimento clínico, né. Esse é um ponto que, trazendo para a realidade local aqui, eu, que trabalho num dos NASFs de Floripa, sinto essa dificuldade, né. Talvez se fosse outra palestrante poderia falar diferente, mas conversando com elas, porque a gente tem uma reunião, né, a cada dois meses de categoria, que é a Câmara Técnica de Alimentação e Nutrição, eu percebo que isso acontece com quase todas, né. Claro que a gente tem que considerar que isso pode ser feito por um projeto, né, a gente tem aqui na UFSC, né, o TEASAN, que é uma T de Alimentação e Segurança Alimentar e Nutricional, que trabalha um pouco nesse sentido, só que a gente não consegue trabalhar, não conseguimos ainda, não conseguimos chegar neles a ponto de trazer isso mais para a minha realidade, né, para conseguir transformar o que está colocado ali no caderno em prática, levar isso para a prática, tá. E além disso, né, também, outra ação que é colocada, que é esperada dentro dessa área estratégica, essa ficou bem grande, né, mas disso respeito mais a tentar, faz parte, né, ela, digamos que ela vai combinando com o que eu falei antes, mas em relação àquela questão de conhecer o alimento, a cultura do local, não ser aquele nutricionista que olha só para a doença, só para a dieta, que faz só a restrição alimentar, que vai, assim, ampliando um pouco mais a clínica, né, é uma, talvez, um pouco mais subjetiva esse aspecto, né, mas que a gente tem que considerar também, né. E eu fui discorrendo um pouco mais nessa nova publicação, mais atual de 2017, que eu acho que está ali no final, eu acho, não, tenho certeza, está no final dos slides, né, que é uma publicação do Ministério da Saúde que fala da contribuição da equipe NASP para a área estratégica de alimentação e nutrição, fui vendo se tinha algo diferente do que estava colocado ali, né, tanto no caderno de 2009, do que fala do NASP, como na publicação do Conselho Federal de Nutrição, indicar o que aparece ali, né, como uma das primeiras, que chama mais atenção nessa publicação. A PINAM ainda é ordenadora, né, dessa área, e o território, o diagnóstico da circulação alimentar e nutricional ainda aparece como uma das ações que deve ser feita pela equipe NASP, né, de novo, volto a repetir, o profissional de nutrição está ali para contribuir e fortalecer isso, né, e tentar chamar atenção para isso, mas a equipe NASP compartilhando com a equipe Saúde da Família a atenção básica deveriam atuar um pouco mais nesse sentido, né, e tentar, então, entender aquele território e conhecer os pontos de rede de apoio à segurança alimentar e nutricional. Desde um restaurante popular, uma feira comunitária, conhecer os estabelecimentos, o que é comercializado ali para ajudar tanto nas nossas orientações, né, quanto tornar aquela realidade mais próxima daquela pessoa que a gente está conhecendo, aquela família. e mesmo assim eu ainda tenho, né, essa dificuldade, né, de talvez conhecer todo o território, como é que está sendo isso. Conheço, mas não está ali, claro, não existe um documento para mostrar para vocês, né, um mapeamento dos pontos de rede, né, diferente do serviço social, que tem isso. Está na nossa rede, né, eu estou falando. E esse caderno, né, continuando a ler essa publicação, que eu acho que vale a pena, porque ela é bem atual, por isso que eu utilizei bastante ela para pensar, né, nessa proposta aqui, nessa palestra, ela vai, chega um ponto que ela vai escrevendo, né, quais ações podem ser feitas, né, de que maneira, por meio do apoio matricial, né, considerando os diferentes núcleos de saberes de cada equipe, né, e ela discorre um pouco sobre as avaliações do PEMAC. Teve um ciclo que foi feito, o ciclo 12 do PEMAC, que foi perguntando para as equipes NASF quais eram as ações que eles faziam dentro dessa área estratégica de alimentação e nutrição. Então, eram quatro ações, eu vou falar sobre cada uma aqui, e já tentar colocar o que eu imagino, porque ali no caderno só fala as ações de uma maneira geral, como se fosse um título, mas não escreve quais ações, né. Então, eu vou tentando colocar o que eles, se eles responderam isso, é porque eu, como equipe NASF, nesse ciclo, a gente não participou do PEMAC, mas quando a gente responde uma coisa, a gente tem que pensar, né, quais ações que a gente faz para responder. Então, das ações de promoção de alimentação adequada e saudável, que apareceu como uma das ações feitas pela equipe, eu imagino que os grupos de culinária que tem nas unidades que a gente está atuando, né, eu fiz grupo de culinária, mas muito pouco, não é uma prática minha, mas é de outros nutricionistas, tá. Hortas comunitárias, talvez também poderiam entrar como uma das ações que o nutricionista está ali para estar atuando, né, porque nessa horta comunitária a gente promove tanta questão de compreender de onde é que vem aquele alimento, né, olhar para aquela pessoa, aquele usuário que está ali ajudando naquela horta de uma maneira mais, dando autonomia para ele, reconhecendo o saber dele. Então, é uma prática que eu estou fazendo um pouco mais agora, né, nesse, eu determinei que eu deveria estar atuando um pouco mais a essa parte de horta comunitária como uma prioridade minha, então eu estou conseguindo fazer isso esse ano, desde o ano passado, né. Atividades na escola, quando a gente sai do território, né, que seja por meio do programa de saúde na escola, o PSE, ou mesmo, né, não considerando o programa, mas tudo que a gente consegue fazer além daquele espaço da unidade de saúde, a gente pode considerar, talvez, como uma atividade mais de promoção de alimentação adequada e saudável, sem tentando usar as ações de educação alimentar e nutricional como base, né. Também apareceu ali, né, que é feito pelas equipes, né, ações voltadas para os agravos relacionados à alimentação e nutrição. Pensando nisso, e considerando o que é sugerido tanto pela portaria municipal, que o município de Florianópolis tem uma portaria municipal, né, de atenção básica, até mesmo que é colocado nesse caderno que eu estou usando, né, agora como referência, que fala da contribuição do NASF para essa área estratégica, né, as discussões de caso que eu faço com a equipe NASF, compartilhando, né, o conhecimento com eles, que seja com a equipe de saúde da família, né, toda vez que a gente vai discutir uma situação específica do território para um agravo relacionado à nutrição, que vem muito para a gente, né, obesidade, diabetes, colesterol alto, às vezes chega uma situação de uma pessoa que não tem acesso, tem uma restrição, né, privação alimentar não é tão comum, tá, talvez porque falo de fazer esse diagnóstico de segurança alimentar e nutricional, né, no território. Quando a gente monta um plano terapêutico entre a equipe ou ali no momento que a gente está atendendo uma pessoa, um projeto terapêutico singular, que é quando a gente considera que a família, o usuário vai participar dessa proposta, né, ele vai estar ali presente também montando esse projeto. Tive a experiência de fazer isso uma vez, né, só muito pouco. Até os grupos, como o Iperdia, que é um grupo que normalmente as unidades de saúde têm, né, e eles pedem o apoio do profissional de nutrição e quando a gente vai todo mundo gosta muito, né, parece que falar da alimentação é importante para todo mundo. Mesmo que seja, às vezes, aquela, considerando um pouco mais a restrição alimentar, as pessoas querem escutar isso, e eu tento fugir um pouco dessa questão do alimento, né. Não ter consultas que a gente também faz, né, tanto presencial como por telefone ou meio eletrônico, isso é o que a nossa política municipal coloca que o profissional do NASF, né, ou, na verdade, os apoiadores da equipe de saúde da família, porque é assim que a gente está sendo designado nessa política municipal, e não como equipe NASF, eles estão ali para apoiar no que der e vier, né. Então, qualquer contato, que seja por telefone ou meio eletrônico, a gente está conseguindo compartilhar o saber por meio do apoio matricial, né, já é considerado, a meu ver, uma ação voltada aos agravos relacionados à alimentação e nutrição, né. Ainda as equipes falam que apoiam e desenvolvem ações de vigilância alimentar e nutricional, esse é o ponto que eu já falei um pouco, né, lá naquele quadro, explicando que eu não me sinto tão atuante nessa área, né, apesar de existir sempre uma orientação, né, a nossa política municipal aqui coloca que o mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias, indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades seria uma das ações, mas nós não temos o SISVAM aqui no município instalado, né, então talvez isso dificulte um pouco mais a nossa atuação, não tem uma coordenadoria de alimentação e nutrição, temos o CONCEM municipal, né, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município, então, isso talvez ajude, né. E muito do que eu fazia, né, ou quando eu saí da faculdade com a minha formação, parecia que fazer Vigilância Alimentar e Nutricional era somente fazer antropometria, pesar, medir, né, pra gente ter um relatório, mas nem isso a gente consegue gerar aqui no município, né, e até que ponto ter esses relatórios vai mudar em algo, né, ele é importante pra gente ter coletivamente uma noção de como é que está a saúde da população, né, no nível de entender se tem muitas pessoas obesas, com sobrepeso, mas já sabendo que isso existe, né, pra além disso, o que a gente pode fazer pensando nas ações de Vigilância Alimentar e Nutricional, tá, e a outra ação, também completando, né, a questão da Vigilância Alimentar e Nutricional é a articulação intersetorial para garantir a segurança alimentar e nutricional. As equipes também colocaram isso, né, naquela resposta do Pemac, que isso é feito, os percentuais eram em torno de 70%, 63%, 80%, teria que olhar novamente o documento, acabei, né, não colocando isso, mas o que eu vejo como uma possibilidade de atuação nessa área, né, o próprio PSE, né, quando a gente sai da Unidade de Saúde e vai para a escola, com um planejamento feito no início do ano, já tentei fazer isso, a gente teve momentos de sucesso do PSE, e agora a gente está no momento que ele não está mais tão atuante, não faz parte tanto da minha agenda, né, os projetos de hortas comunitárias, a gente tem no município, né, dentro da Vigilância em Saúde, um departamento de promoção da saúde, que trabalha com essas hortas comunitárias e urbanas, né, tem uma rede toda articulada com vários setores para instituir, né, essas hortas comunitárias e urbanas, né, então eu acredito que talvez eu vou me apegar mais nesse ponto. e ultimamente também eu estou atuando, né, no Conselho Local de Saúde como titular, é uma experiência bem positiva e é nessa Unidade de Saúde que tem essa horta comunitária, então talvez toda essa atuação quando a gente busca a comunidade e traz junto, né, e sai um pouco da Unidade de Saúde daquela caixinha, a gente consegue atuar mais no território mesmo, tá, e o Concele novamente, acredito que também é uma ação de articulação intersetorial, tá, aí eu estou falando mais do nutricionista atuando, né, a resposta foi da equipe do nutricionista que eu imagino que se encaixaria como exemplos para essas ações, né, colocadas. E o que mais essa, essa, me chamou atenção nessa publicação de 2017 é que ele fala um pouquinho, primeira vez que eu vi uma publicação do Ministério de Saúde falando assim o que se espera do profissional de nutrição, né, no NASF. Na verdade ele colocou assim como é que poderia ser, qual é a formação adequada para esse profissional atuar no NASF, né, já que o NASF ele desafia um pouco a nossa, a minha formação pelo menos, né, talvez agora, eu sei que na UFSC o currículo está bem diferente, os nutricionistas vão desde a primeira fase na Unidade de Saúde, conhece o território, faz mapeamento, está diferente, né, mas a minha formação que eu me lembro ela era mais, um pouco mais para a clínica, né, um nutricionista que faz dieta, tinha um pouco essa questão de atuar no território, mas não ficou tão forte isso na minha mente. fui aprender isso com o tempo, né, da residência, onde eu atuo e agora, e ainda assim, estou penando. Mas, o que se espera? Que o profissional seja um profissional generalista, capaz de mobilizar e combinar diferentes saberes e práticas do campo de alimentação e nutrição. Então, esse trecho eu retirei dessa publicação, né, que seriam os campos de alimentação e nutrição e saúde coletiva, nutrição básica e clínica e alimentos no geral, né, então, até um conhecimento vasto de tudo para estar atuando dentro do NASF, né, já que não somos especialistas, né. E aí, ele vai colocando alguns pontos, dando alguns exemplos de ações, né, feitas pela equipe, saúde da família, equipe NASF, relacionadas à alimentação e nutrição, nessa publicação. Chega o momento que ele fala um exemplo dos grupos, quando a gente vai atuar num grupo, ou mesmo quando a gente está atendendo, né, um paciente, eu como nutricionista, por vezes, me vejo um profissional prescritivo, passando dieta, orientação do que pode, do que não pode, né, e essa atuação, né, será que ela está sendo válida, né, será que quando eu atuo desse jeito, eu não estou culpabilizando mais a pessoa, desmotivando o sujeito, né, então, ali ele faz uma chamada que talvez a gente, enquanto nutricionista do NASF, deveria criar metodologias de educação alimentar e nutricional mais diferentes para apoiar a autonomia e autocuidado dos usuários. Por isso que eu acredito muito que a horta comunitária pode ser um campo onde eu consiga mudar um pouco a minha maneira de atuar, né, ali também coloca, né, e eu acho que vale trazer essa questão aqui de novo, como essa questão da área estratégica de alimentação e nutrição, ela é colocada para todos da equipe, né, tem algumas situações que parece que chega para a nutrição como se só a gente fosse resolver, né, então, ele dá um exemplo também dos atendimentos a pessoas obesas, né, que muitas vezes a equipe solicita que a gente atenda ou, no máximo, para um profissional de educação física naquele modelo de encaminhamento, né, que não consegue superar essa lógica do encaminhamento como se a gente fosse resolver, né, sendo que a gente sabe que a obesidade tem um caráter multifatorial, e quando eu me vejo, às vezes, eu estou atendendo desse jeito mesmo, sozinha, passando no plano alimentar, às vezes, eu tento mudar, está vindo um pouco a concepção do comportamento alimentar, estou tentando trazer isso para mim, alimentação intuitiva, é uma novidade para mim, para a minha formação, teria que fazer uma pós na área, talvez, mas talvez essa seja uma maneira legal também para a gente estar atuando ali no NASF, eu busco muito o apoio do profissional de psicologia também, né, para essa situação, só que a gente sabe que vai além disso, né, teria que também ter ações mais a nível intersetorial, né, envolvendo outros setores, da prefeitura, não só o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação também está presente, mas a agricultura, a agroecologia, porque por trás disso tudo, né, tem uma indústria que produz alimentos que não são tão adequados, então como é que a gente consegue orientar algo, né, tendo toda essa conjuntura que a gente está vivendo, tá, e, né, tentar trabalhar de um jeito que a gente não fique estimulando a gordofobia que está sendo muito, é, presente, né, no, às vezes, nas nossas atuações, né, nessa área, né, de atenção ao paciente com obesidade. Então, é um tema novo também para mim, coloquei aqui como, espero que ninguém pergunte nada, porque eu também não vou conseguir falar muito, né, sobre isso, mas, é algo que está me tocando bastante, e a gente está buscando, enquanto categoria de nutrição daqui do município, estudar mais sobre isso, tem uma proposta, uma palestra, uma formação sobre gordofobia, para a gente conseguir também fazer essa educação permanente com as equipes de saúde da família, com os outros profissionais do NASF, e tentar mudar um pouco essa lógica toda desse encaminhamento do paciente obeso só para o nutricionista, tá, como se a dieta fosse a solução, né. E aqui eu trouxe um pouco mais de como é que a gente tenta organizar a nossa agenda, considerando algumas orientações mais a nível municipal, nem tudo isso está publicado, né, essa, isso que eu trouxe agora que eu vou falar para vocês, ele foi pensado em 2012, uma proposta de agenda mínima da nutrição, o que que deveria acontecer, considerando um pouco a carga horária, tentando direcionar quanto tempo a gente teria que ter na nossa agenda, né, atuando em mais de uma unidade, eu trabalho em quatro unidades de saúde, né, como é que eu deveria organizar essa minha agenda, tá, e aí eu acho que também é interessante, né, porque cada município é de um jeito, né. Então, o que que tinha, né, de proposta naquela época, que a gente tem que ter momentos para fazer atendimento individual, e tinha até uma proporção colocada que 40% da nossa agenda deveria ser para atendimento individual, considerando também, né, os grupos de alimentação saudável, que até então, ou na verdade ainda existe essa orientação de que a gente tem grupos abertos de alimentação saudável em todas as unidades que a gente trabalha, tá, e visitas domiciliares, também, quando sugeridas pela equipe, né. Dos grupos, o que que eu posso falar? Eu, com esse tempo que eu estou na prefeitura, ali nas unidades que eu estou atuando, eu mudei, né, de unidade, eu estava no Saco dos Imões, não estou mais, eu estou na fazenda do Rio Tavares, né, mas com o tempo a gente vai conhecendo a realidade, nem sempre um grupo aberto, ele funciona. Então, eu tenho um grupo diferente, né, um grupo aberto, mas tem um grupo, sim, que eu faço, que no finalzinho eu vou mostrar também como é que é, tá. Também, deve fazer parte da nossa agenda as reuniões de equipe, de matriciamento, tá, apoio aos programas, a escritaria, na época tinha um programa Hora de Comer, não tem mais, que era um programa que visava, a gente ofertava, né, a prefeitura, a Secretaria da Saúde, como é que se diz as, agora me deu um branco, cesta básica, tá, para crianças que estavam abaixo do peso, né, e tinha todo um acompanhamento com a equipe, passavam por nós também, né, mas era uma, ele não existe mais, né, o leite especial também, que é mais vinculado à nutrologia e à pediatria, o Bolsa Família, que sinceramente hoje em dia é muito pouco esse contato que eu tenho com o Bolsa Família e o PSE. E as ações do SISVAM também, né, que também devem fazer parte da nossa agenda, tá, nem tudo está com cargo horário, né, especificando quanto tempo que tem que ser para cada um, mas, basicamente seria isso. Não mudou muito, né, isso permanece, tá, a gente tem que ter um número de atendimentos, né, a nossa gestão municipal coloca, né, que os atendimentos são importantes e ao meu entender, sim, tem a sua importância, desde que a gente não faça só isso, né, mas a gente está num processo também desse ano, enquanto categoria, tentar criar a questão de um fluxo ou protocolos de atenção, né, nutricional. Como é que se dá o acesso ao nutricionista do NASF ou como é que a gente pode criar uma rede de alimentação, de nutrição, no sentido de eu conseguir atender, acompanhar algumas situações aqui, outras conseguir fazer contato com o hospital, né, considerando a referência contra referência. Então, depois de sete anos, oito anos, né, na prefeitura, agora que eu estou começando, a gente está começando a conversar sobre isso, né, então a gente criou uma proposta, primeiro, de um fluxo de atendimento, considerando que a gente tem que ter atendimento, então vamos organizar como é que é o acesso para deixar um pouco mais parecido, né, eu trouxe para vocês, isso é uma organização nossa, né, tudo que vem de encaminhamento, tanto se a pessoa tem interesse em passar pela nutrição como alguma coisa externa, encaminhamento que vem de policlínica ou de hospital, né, vai passar pela equipe de saúde da família e essa equipe vai direcionar para a gente, de preferência, discutindo o caso antes ou fazendo contato via e-mail, né, mas vai poder colocar na nossa agenda, né, e cada um, cada nutricionista está se organizando de um jeito, né, então vou dar o meu exemplo, nas unidades que eu trabalho, eu deixo vagas para cada equipe específica, né, porque cada unidade tem três ou duas equipes de saúde da família e com essa agenda aberta, no sentido ela está aberta, mas é a equipe que está colocando, quando eu chego eu vou atender aquele paciente conforme o que tiver escrito ali no encaminhamento ou no prontuário, a gente tem um prontuário eletrônico, né, de preferência, sempre compartilhando com a equipe, né, e dependendo da situação que for, eu vou continuar fazendo retornos ou vou devolver para a equipe, né, e aquilo que a gente sente enquanto categoria de nutrição, porque a gente está tentando ainda criar isso, que deveria talvez ir para um nível mais complexo, né, que a gente consiga encaminhar realmente para esses níveis, né, de uma maneira que seja clara e que tenha o apoio do nosso gestor, então estamos num processo de conversa, por isso que eu deixei em vermelho ali, né, encaminhamento para um nível secundário ou terciário, tá, de preferência feito por nós, né, o que eu tenho de diferente ali é o grupo que eu falei, né, nas unidades que eu estou, eu tenho um grupo de comportamento alimentar que ele é aberto uma vez no mês, né, depois a gente fecha para fazer alguns encontros, para ter uma sequência e ele é direcionado para mulheres acima de 20 anos com dificuldade de perder peso, né, e sobrepeso e obesidade, já teve participação de homens também, né, mas ele é um grupo que trabalha mais aquela questão da alimentação, da nutrição comportamental e alimentação intuitiva, né, e quem fez essa, quem criou isso, quem trouxe isso para mim foi a residente de nutrição, a Amanda, então, eu preciso falar isso, então é muito bom quando a gente recebe, né, as pessoas e o residente vem sempre com uma novidade que parece que a gente, depois de um tempo fica muito na mesa, não consegue sair daquilo, né, então ela trouxe isso para mim e foi um grande presente, né, e ali do lado tem os critérios para encaminhamento a nível de atendimento individual, tá, isso foi feito em 2012, isso permanece, por quê? Muitas vezes a gente precisa, se a, se um nutricionista tem um grupo de alimentação saudável aberto, tem que diferenciar o que pode ir para o grupo que poderia ir direto para essa agenda, né, que agora ela é aberta, tá, então os atendimentos individuais a gente separa pelos ciclos, né, de vida e todas as fases de vida também, então criança e adolescente, alteração no estado nutricional, diagnóstico de distúrbio relacionado à nutrição, gestação na adolescência, gestantes, né, ganho de peso excessivo ou deficiente, uma redução de peso, anemia ferropriva de difícil manejo, né, porque a primeira equipe pode experimentar, pode orientar para daí passar para a nutricionista, doença ou com diagnóstico de diabetes e hipertensão, adultos e idosos com magreza ou uma obesidade grave, né, e para todas as fases da vida, uma redução intensa de peso, doenças hepáticas e renais, que é um ponto que a gente acha que talvez tem que ter uma colaboração de uma rede, né, alívio secundário e terciário, intolerância a alergias alimentares, doença celíaca, doença crônica não transmissível, de difícil manejo, pessoas em uso de ostomias e sondas, né, apesar que para a sonda, uso de sonda, o ideal era que tivesse no município uma equipe de atendimento domiciliar, porque existe uma proposta de governo, né, a nível do Ministério da Saúde para isso, mas a gente dá esse suporte também, transtorno alimentar, né, e tem vindo bastante, HIV e AIDS, câncer e cirurgia bariátrica após a alta da equipe, esse é o único que a gente consegue garantir um atendimento considerando a portaria, né, que fala que após a alta da equipe, que o paciente poderia começar a acompanhar na atenção primária, até então, até fazer a cirurgia, ele deve ficar em acompanhamento no hospital, né, com a equipe que é financiada pelo governo para fazer essa cirurgia, tá, e, para finalizar, assim, né, alguns pontos que eu fui pensando de perguntas que eu mesmo vou tendo, em relação ao Nassu, a minha atuação, né, para a gente pensar, e talvez, não sei se vai vir alguma pergunta nesse sentido, mas qual é a perspectiva do Nassu? A gente está vivendo uma, talvez um desmonte do SUS, não sei, né, e o Nassu como é que fica? Vai continuar do jeito que está? Ele funciona, ele não funciona? Ele é efetivo, ele não é efetivo? A minha atuação enquanto nutricionista no Nassu está sendo efetiva, não está? Né, qual é o nível de atenção que a gente está? Existe uma discussão aqui a nível municipal, nós somos atenção básica ou não? Acredito que sim, mas existe essa dúvida um pouco, às vezes, por parte da gestão, até por parte de alguns profissionais, né, cada processo, cada município tem um processo de trabalho do Nassu diferenciado, acredito nisso, né, Florianópolis é, hoje em dia nós somos chamados apoiadores das equipes de saúde da família e não mais equipe Nassu, né, isso está colocado na portaria, então não sou mais isso tanto quanto equipe, e sim como um profissional que apoia a equipe de saúde da família, né, então continuando, a gente é especialista ou eu sou um profissional generalista, né, isso eu tenho dúvida também. Como atuar de maneira mais interdisciplinar também é um ponto que me pega bastante, né, porque com a necessidade de a gente ter um cronograma, com aquela agenda programada, por trabalhar em várias unidades de saúde, né, nem sempre eles querem ver todo mundo do Nassu junto, e apesar de que seria importante em alguns momentos, mas realmente será que é efetivo toda a discussão que a gente faz, o matriciamento, a gente consegue colocar em prática, qual é a nossa dificuldade principal, e quais seriam as atividades privativas do nutricionista, considerando que eu estou ali para apoiar a equipe saúde da família, que nem sempre vou ver aquele paciente que a equipe me encaminhou, quer que eu atenda, ou por algum motivo, né, e como é que eu vou conseguir diferenciar isso também. Também é um ponto que eu me questiono bastante. Acho que é isso, essas são as referências, né, então no resumo que eu enviei, tinha já algumas, ali eu completei, né, com o que eu usei para tentar pensar nessa palestra, tá, existia outras também, mas essas foram as escolhidas, né, e, por enquanto, obrigada pela atenção. Piranga, quando se fala do diagnóstico nutricional do território, você faz avaliação antropométrica de toda a população, como que você faz? Tá, quando for, né, o que que a gente faz mesmo nesse, não existe nada determinado, né, nesse sentido, tá, quando eu tenho que fazer avaliação antropométrica é porque o PSE normalmente faz uma solicitação, é pelo programa Saúde na Escola, que tem, né, toda uma organização e a gente tem que cumprir, né, pelas metas, né, mas não é uma obrigação do nutricionista fazer, fica bem claro que quem faz é por meio da Unidade de Saúde junto com o articulador do PSE da Escola, da Unidade de Saúde que pede o nosso apoio pra gente ajudar, né, nessa atividade da antropometria, tá, e o que eu consigo dizer pra vocês, assim, não tem um diagnóstico a nível municipal de como é que está a população do município de Florianópolis em relação, né, a essa avaliação nutricional com o diagnóstico, né, antropométrico, talvez porque a gente não tem os relatórios, né, não tem o SISVAM, e então é isso, é, mas, e além disso, o diagnóstico do território alimentar e nutricional deveria, a gente deveria considerar também a questão da, tem acesso ao alimento, não tem acesso ao alimento, né, qual é, o que que tem naquele território de ofertas, né, de alimentos pra aquela população que vive ali, então o diagnóstico que eu entendo, ele tem que ir além dessa questão da antropometria somente, né, que é o que a gente mais tem feito aqui, né, acho que era isso, assim, né, que eu consigo, não sei se respondeu, é eles assim, tá. O pessoal de Itaperuçu pergunta, como funciona o atendimento individual no Nássio? Tá, da nutrição, né, vai depender, né, tem situações que, como eu coloquei pra vocês, agora a minha agenda ali, ela tá com vagas por equipe, vou dar um exemplo de uma unidade de saúde, então, né, na fazenda do Rio Tavares são duas equipes, a equipe 780, é uma equipe que eu matricio, que eu tô nas reuniões de equipe, que eu faço visita domiciliar, né, e quando eles têm uma situação que, usando aqueles critérios de atendimento individual, que eu coloquei lá no slide, né, eles podem colocar na minha agenda com o encaminhamento feito no Info, que é o nosso sistema, né, colocando o motivo do encaminhamento de preferência, e se conseguir conversar comigo antes, melhor ainda, né, mas se não, aquela pessoa vai chegar e eu vou atender conforme os atendimentos que cada um faz de um jeito, né, mas acolhendo aquela pessoa e dependendo da situação, vou continuar acompanhando, marco o retorno, eu tô fazendo assim agora, né, a pessoa já sai com o retorno agendado ou com uma autorização de retorno, pode ser um papelzinho, né, que a minha residente faz assim, a minha residente, a residente Amanda, ela faz um papel, né, com autorização do retorno, ah, o paciente pode voltar daqui a três meses para agendar um retorno, com a validade de seis meses tem aquele papel, e eu faço o encaminhamento para mim mesma, né, por meio do sistema do Info, tá, e dependendo da situação, é isso, vai ter mais retornos ou não, acho que é isso, né. A Iguabiruba pergunta se você consegue um espaço para atendimento nessas unidades, se ele é compartilhado, normalmente é compartilhado com qual profissional, e nesse caso, eles aceitam, contribuem nesse atendimento? Então, ah, bom, são quatro unidades de saúde que eu atendo, né, pra falar de cada uma, vai ser difícil, mas no geral, existe um dia, né, existe uma sala, que é a sala do NASF, digamos, né, que quando tem um profissional do NASF, que tem uma, uma atribuição de fazer mais atendimentos individuais, como a nutrição, a fisioterapia, a psicologia, né, até mesmo o serviço social, farmácia também fazem, né, mas no geral, né, essas três são as que mais fazem, tirando as, as categorias, né, dos médicos ali também que tem, mas a gente tem uma, normalmente uma sala disponível pra gente usar, mas adequada pros atendimentos, né, quando é pra fazer um atendimento compartilhado é quando a equipe me solicita, né, um atendimento conjunto, né, então eu vou organizar a minha agenda pra estar presente com eles e vou compartilhar aquele espaço, mas foi tudo combinado antes. É, aqui em Floripa, a gente consegue ainda garantir um pouco mais, né, mas nem sempre foi assim, né, tive que brigar um pouquinho pra garantir, às vezes, um espaço adequado numa sala, né, pra fazer um atendimento individual. Acho que é isso, né? Aí Guaviruba de novo, esse grupo trabalha mais com orientação nutricional e aí relatam que tem dificuldade com os grupos, pois os pacientes querem mesmo uma dieta. Isso, então, esse grupo que a gente tá fazendo de comportamento alimentar, né, a gente foge da dieta, né, a gente tenta colocar, usando um pouco, né, da nutrição comportamental, tem um livro, né, da nutrição comportamental que a minha, a residente Amanda, ela usou como base pra pensar na estrutura do grupo. Então, são três encontros, três a quatro encontros, né, o primeiro encontro, a gente costuma falar um pouquinho dos tipos de fome, fome emocional, fome fisiológica, pra pessoa conseguir diferenciar qual é a fome que ela tá sentindo naquele momento, né, então tem um texto, uma leitura feita nesse sentido. A gente tenta criar uma meta, por quê? Não tem a dieta. Então, como é que a gente faz pra garantir que aquela pessoa volte? Uma meta que seja vinculada a essa mudança mais de comportamento. Então, a gente tenta determinar isso também. Nem sempre a gente consegue. Às vezes vem, ah, vou começar a comer menos pão. Não, não, não é comer menos pão, né? O que que tu acha que tu tem que fazer pra entender essa fome que tu tem fora da hora, que tu come sem ter fome, né? Qual é a ação, a atitude que tu pode tomar nesse momento? Então, a meta, ela tem que ser mais nesse sentido. O segundo encontro, a gente trabalha com a metodologia daquela meditação, usando uva passa ou chocolate, usando mais de funes, né, atenção plena na hora de se alimentar, sentir o alimento, colocar na boca, saborear, né, engolir. Daí, depois, quando for comer o segundo pedaço, perceber se talvez aquele primeiro pedaço já não foi suficiente, né? Então, a gente usa essa metodologia. O terceiro encontro, trabalhar com quais atitudes a pessoa pode tomar quando, né, usando até mesmo um diário, um questionário, né, deu fome, vou comer. Anotar o nível de fome, o que que comeu, se ficou saciada, se ficou satisfeita. Pra ela ir percebendo que, muitas vezes, o comer é só um ato ali pro momento, pra um afago, né, que a pessoa tá precisando. Então, o que que ela poderia fazer se aquilo não é fome e a vontade dela é outra? O que que realmente ela tá precisando? Então, trabalhar, né, é ler o livro, é ligar pra alguém, é sair e caminhar, pra pessoa ir se olhando um pouco mais. E o último, a gente tenta rever as metas, né, e passa algumas receitas de alimentos, preparações diferentes pra cada um, porque a gente costuma, né, também olhar pra cada um. Tem pessoas que chegam ali falando que tem uma intolerância à glúten. Então, tá, vamos trabalhar um pouco mais nesse sentido. Mas é mais com preparações culinárias. O que que eu posso falar? Tem gente que vem e fica até o final, tem pessoas que logo saem, porque as pessoas querem mesmo, né, realmente a dieta, o plano alimentar, né, e eu tô tentando mudar bastante, né, esse foco, né, e o grupo, ele vem com esse objetivo. E qual a frequência e duração? Tá, o grupo, então, eles são, ele é, quatro encontros no mês, ou três, dependendo da unidade, a gente teve que tirar um dia, né, e dura em torno de uma hora, uma hora e meia, como normalmente são os grupos, né, quando eu fazia um grupo de alimentação saudável, que era aberto, demorava esse tempo também, tá, mas, acho que é isso, né? Aí Gaspar pergunta, quantas ESFs o NASF apoia? Tá, o meu NASF, né, o meu NASF, o NASF que eu trabalho, né, o NASF 1 do sul da ilha, a gente tá no momento com nove equipes de saúde da família, tá, existe outros NASFs do município que passam um pouco das unidades, né, das equipes de saúde da família, tá, mas eu vou falar do meu, né, não tem como eu acabar falando dos outros, porque eu não vou saber falar e vou falar, às vezes, uma mentira, tá, mas, realmente, às vezes, passa um pouco também. Porangatu pergunta, pelo NASF, eles perguntam se pelo NASF é obrigatório atender as palestras solicitadas pelas escolas particulares? Olha, eu acho que obrigatório é uma palavra muito pesada, assim, né, a gente faz isso considerando que quem tá naquela escola particular, alguns moram no território onde a gente atua, né, o ideal seria que as escolas particulares tivessem um profissional nutricionista também, né, pra trabalhar com a educação alimentar e nutricional, pra olhar a parte da alimentação que é oferecida na escola, se é uma creche, né, tal, esse é o ideal, mas enquanto SUS, Universal, quem quer garantir público, todos têm direito e acesso, então, eu não vejo problema a gente fazer isso, desde que seja compartilhado, planejado com essa escola, com a Unidade de Saúde, né, que a gestão saiba também que a gente tá fazendo, mas obrigação, acho que não tem, né. De Candeias, pergunta sobre o grupo de culinária, como que ele funciona? Então, o grupo de culinária, é, como eu falei, eu não faço, né, é uma atividade que outras fazem, eu tenho um exemplo de quem fazia, né, que era nutricionista Thaisa, que trabalhava ali no Sul, e ela fazia uma vez no mês, uma atividade onde cada, é, participante, né, levava a sua contribuição, porque a gente não tem verba pra isso, mesmo tendo fundo, né, de alimentação e nutrição, que poderia, talvez, angariar a verba, mas parece que não pode, né, o dinheiro, esse dinheiro do fundo ser direcionado pra compra de alimentos, então fica meio que uma contribuição espontânea, né, de cada pessoa que tem interesse naquele grupo, e era organizado conforme, ah, o interesse, né, de quem estava ali, ou o que cada, aquela pessoa sabia fazer, vamos compartilhar o teu conhecimento com o outro, né, ou então, trocas, né, importantes, substituições que podem ser feitas em algumas preparações, quando, por exemplo, a gente usa margarina, né, vamos pensar em outras possibilidades de óleos, de gorduras mais adequadas, então, acho que é isso, né, que eu consigo falar, mas eu não tenho muito essa experiência com esses grupos de culinária, não.